Amigos e amigas no caminho da tradução de hoje traz o sucesso de Rockwell Knife Rocka Knife quer dizer faca em português é uma canção do ano de 1984 que fala sobre uma relação onde o sentimento nos corta como uma faca por isso vamos juntos viajar no caminho da tradução A CIDADE NO BRASIL Você tocou a minha vida com sua delicadeza na noite O meu desejo estava sob o seu comando até que seu amor acabou Eu digo para mim mesmo que eu estou vivo Tenho a chance de viver só para mim Sem pressa de chegar em casa agora que você se foi Faca, corta como uma faca Como irei me curar? Eu estou tão profundamente ferido Faca, corta como uma faca Você cortou o coração da minha vida Quando eu vejo Eu vejo Usando um sorriso para enganar meus amigos mais queridos Fico imaginando se eles sabem que é só uma atuação Faca, corta como uma faca Eu estou em uma fase Dia e noite Eu faço minhas charadas Mas agora Mas agora Mas agora Como posso disfarçar o que está em meus olhos Faca, corta como uma faca Faca, corta como uma faca Como irei me curar? Eu estou tão profundamente ferido Faca, corta como uma faca Você cortou o coração da minha vida Você cortou o coração da minha vida Eu tentei E tentei Bloquear a dor Que sinto Por dentro A dor de querer você Querer você Querer você Querer você Faca, corta como uma faca Como irei me curar? Eu estou tão feliz Faca, corta como uma faca Como irei me curar? Faca, corta como uma faca Eu estou tão feliz Querido Você cortou o coração da minha vida Tchau.